Música Oi amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês maquiagem, penteado e looks pro Rock in Rio Pois é gente, recebi alguns pedidos e eu sei que várias de vocês vão Eu não vou esse ano, não vou estar presente Mas eu não podia deixar de trazer opções, dicas, enfim Não podia deixar de trazer um vídeo especial pro Rock in Rio Então eu vou ensinar pra vocês essa maquiagem que é um smoke eye muito lindo e muito versátil Que vai ficar lindo com qualquer look que vocês criarem E esse penteado aqui, gente, esse penteado é lindo demais, eu adoro Ele tem uma vibe meio spicy girls, uma coisa meio girl band assim, eu adoro Eu acho que é super a cara de festival Então eu trouxe assim o look, maquiagem e penteado que eu usaria se eu fosse esse ano no Rock in Rio, tá bom? Deixa o like, se inscreve e vamos lá começar Bom, então eu vou começar aplicando o primer, esse é da Ruby Rose Por todo o rosto, pra fechar os poros e também pra ajudar a maquiagem a durar mais tempo Eu não sei, mas eu tenho essa sensação, quando eu aplico o primer, que a maquiagem dura mais tempo E agora eu vou aplicar essa base da Max Love Mas antes eu vou aplicar água termal na esponjinha pra aplicar Antes a esponjinha estiver bem úmida, eu vou aplicar a base E essa base eu usei pela segunda vez, então eu não tenho uma opinião bem informada sobre ela Mas o que eu posso dizer é que ela é super seca Então eu pensei nela, né, pro festival Porque é legal uma base que dure bastante tempo e também que tem uma cobertura bem sequinha, né E essa, ela é bem sequinha, só que eu apliquei um pouco demais, né Você sempre pede em Gabi, faz uma maquiagem mais reboco Aí eu fui lá e pá, taquei base ali Tô tendo que tirar o excesso, gente Sério, apliquei demais E eu acho que ela é um pouquinho mais clara também que o meu tom de pele Mas depois a gente arruma isso com contorno, com bronzer, enfim Agora eu vou aplicar corretivo abaixo dos olhos, esse é da Tracta E vou espalhar com a mesma esponjinha úmida Agora eu tô o Gasparzinho em pessoa, mas a gente vai arrumar com contorno Vou usar essa paleta da Vivai Vou usar o marrom mais frio da paleta E vou aplicar bem ali abaixo do ossinho da bochecha E também na pontinha do nariz E também no queixo E depois com o pincel mais fininho eu vou fazer o contorno do nariz Bom, agora pra aquecer o tom do meu rosto Eu vou usar o meu bronzer que tá quebrado Gente, que dor no coração Quebrou todinho Mas vou usar igual Vou usar ele um pouquinho acima do contorno E também nas laterais da testa Pra aquecer bem mesmo o tom do rosto E no queixo E um pouquinho no pescoço Agora eu vou usar esses dois tonzinhos cintilantes Como iluminador E vou aplicar bem em cima do ossinho da bochecha E também no topo do nariz Agora eu vou usar esse bronzer da Vult Pra marcar o côncavo Então eu vou começar esfumando ele bem ali no côncavo E ele tem um tonzinho muito bonitinho Pra fazer o fundo Também vou aplicar em de auxílios inferiores Com o pincel menorzinho Agora eu vou aplicar esse marrom da paleta da Belly Angel Por toda a pálpebra Dando leves batidinhas Pra não cair a sombra no rosto Então eu vou aplicar na pálpebra móvel E em seguida eu vou usar esse marrom mais avermelhado Pra esfumar esse marrom que a gente aplicou na pálpebra Então eu vou esfumando bastante Até tirar todas as marcações Agora eu vou vir com uma sombra preta E vou aplicar só no cantinho externo Pra dar uma definição a mais nos olhos E depois eu volto com o mesmo pincel de antes E esfumo tudo isso junto E abaixo dos olhos eu tô esfumando a mesma sombra Marrom mais avermelhadinha Gente auxílios E depois só no cantinho externo Eu vou aplicar a sombra preta Que eu usei pra marcar acima dos olhos também Agora eu vou usar uma sombra cintilante Marronzinha da paleta da Vivay E vou aplicar ela só no centro da pálpebra Eu acho esse efeito muito lindo Dá um iluminado bem legal Agora eu venho com esse lápis preto Da Toque de Natureza E vou marcar Rente aos meus cílios Não precisa ser perfeito E em seguida eu vou esfumar bem esse preto E isso vai dar mais efeito ainda de smokey eyes Sabe? Eu adoro esse efeito Fica muito bonito E também vou aplicar o mesmo lápis Na linha d'água Pra deixar esse olho bem pretão Venho com a máscara de cílios Essa é da T&G E aplico umas camadinhas Somente nos cílios de cima E enquanto a máscara de cílios Seca um pouquinho Eu vou delinear meus lábios Com esse lápis nude da Latica Em seguida eu vou aplicar Esse batom nude também Da Latica E desfocou bem na hora Mas enfim A cor é linda E agora eu vou aplicar cílios postiços Que não podem faltar Né gente? Cílios postiços é mara Dá todo o tchan da maquiagem Maquiagem finalizada Agora vamos pro penteado E o penteado parece difícil Mas eu juro que é muito simples A gente vai começar Separando uma mechinha pequena E a gente vai fazer uma trança embutida Então a gente pega uma mechinha Trança essa mecha E a cada nova trançada A gente acrescenta mais um pouquinho de cabelo E a cada nova trançada Então sem segredo Trança a mecha E a cada nova trançada A gente vai acrescentar mais um pouquinho de cabelo Até chegar na parte de trás da cabeça E aí a gente vai aprender com o elástico É importante que seja um elástico fininho E também da cor do cabelo de vocês Pra ele não se destacar muito ali no penteado Tá? E do outro lado A mesma coisa Separa uma mechinha Que é a franja Ali no caso, né? Porque eu tenho franja Trança essa mechinha E a cada nova trançada Acrescenta mais um pouquinho de cabelo Sem mistério nenhum Super fácil E agora vamos para as opções de look Primeiro look que eu montei pra vocês Caso esteja fresquinho no dia do festival Então eu tô usando essa t-shirt maravilhosa Que eu amo Sempre que eu uso ela Alguém pergunta Se eu tô com duas blusas E não Na verdade é uma blusa só Mas ela tem esse detalhe nas mangas Que eu acho super bonito E essa calça E essa calça é esporte Que tá super em alta E ela é de cetim Então Ela fica muito bonita Ela fica super a cara do festival Então aproveita que tá super em alta Essa tendência assim Esporte Misturada com outros estilos E a blusa é bastante E nos pés eu tô usando esse slip-on Prata Também é brilhosinho E gente Eu aconselho vocês a usarem Um calçado confortável Então eu dei essa dica pra vocês Que além de ser super confortável É super estiloso Eu adoro esse estilo de calçado Esse look eu criei Caso esteja calor no dia do festival E gente Outra dica que eu tenho Pra dar pra vocês É misturarem Fazerem um mix de estampas Aí eu fiz a mistura Do floral com o listrado Que tá super em alta Eu acho que fica super legal Fica super divertido Fica super cara de festival E pra dar um tchan a mais Eu tô usando essa camisa Na cintura Que também pode ser usada Pra dar um charme E de outras formas Então a gente pode botar no ombro Também pode usar ela Caidinha Que eu adoro Eu acho que fica muito legal Então tem aí Várias opções Em um look só Pra vocês arrasarem no festival E a terceira opção É pras meninas mais relax Que adoram jeans Então eu botei um jeans Bem rasgado Bem destruído E essa blusa Que eu fiz um nozinho atrás Ela é uma regata Que ela é aberta dos lados Eu adoro muito Os detalhes que ela tem O desenho que ela tem na frente Uma estampa Bem assim De festival mesmo E o mesmo slipon nos pés Viu gente Ele combina com tudo né E eu adorei Essa terceira opção de look Eu achei que ficou super versátil E super confortável né Que é o mais importante Então é isso meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixem o like E se inscrevam no canal Aqui embaixo No botãozinho Vermelho E também comentem aqui abaixo O que vocês acharam do vídeo E é isso Também se quiserem me seguir no meu Instagram Vai estar aqui embaixo Na descrição do vídeo O link Me contem aqui abaixo Qual das outras sonhos Que vocês estão mais ansiosos Pra assistir esse ano No Rock in Rio E é isso Um beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E bom festival pra vocês Tá bom Beijo Tchau 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 Tchau, tchau.